Fala galera do canal Games Imperdíveis, aqui é o Tael e nós estamos aqui para fazer o nosso evento Mais um vídeo de um novo evento de Pokémon Tempos galera Estamos aqui no evento chamado Foi um Prazer Te Capturar Onde a gente tem que capturar um dos primeiros Pokémons que é o Pidgey galera Isso mesmo, vamos capturar o Pidgey que é da tampinha marrom Pidgey da tampinha marrom que é o Pokémon Pardal E galera, estamos aqui com o Pidgey Estamos ali com o Pidgey Vamos capturar o Pidgey galera Então vamos capturar com o Pikachu E sem muitas delongas galera, vamos para a batalha Pidgey agora choque, doutor vai Pidgey de rapos galera Pidgey Cuidado o Pikachu para viva Pidgey E atingiu o Pikachu galera Que assalto Eu estou te assalto, o Pikachu está ruim Pidgey 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 Vamos lá, o Pikachu a se levanta agora Uma de esforços de calda Vamos, de cortes de calda Pidgey Atingiu galera Pidgey 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 Se는데 Pidgey Pidgey Tango V جelar O Pikachu O Pikachu Atingiu de 9 Quer ver? Viu? Sumiu! O Pikachu se escondeu galera Aqui ó Mantelado O Pikachu Pega Vamos aproveitar galera Chegou em cheio Porque é boa, vai! Porque é boa, vai! Porque é boa, vai! Aqui, ele aqui E ele aqui agora Vai pegar hein galera Tudo tipo latéria Isso aí galera Pegamos o PJ Espero que vocês tenham gostado Desse evento bem rápido Objetivo aí De mais um Pokémon Nossa coleção E Se você gostou Não se esqueça de Regraçar o dedo no like E Vamos em frente aí Com eventos E mais eventos De Pokémon Temples Comenta sobre a parte Que você mais gostou Dessa batalha Bem eletrizante O Pikachu foi esperto Se escondeu na árvore Depois pulou em cima do feed E acabou com ele galera De primeira E Tamo junto Até o próximo vídeo Com altas emoções Tchau 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 Tchau